It's hard to breathe, but that's all right Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal Guiseira Games Nesse vídeo aqui de hoje, galera, a gente tá aí no IBA, mano, sim, velho, o Yur Bizarre Adventure Esse jogo lindo e maravilhoso aqui de Jojos, beleza, rapaziada? E galera, seguinte, a gente tá aqui com o stand da Fenix, mano, sim, velho, o stand aí do Ardu É um personagem muito brabo, galera Então, nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai dar continuidade aí à nossa saga aqui no Yur Bizarre Adventure Vamos tá fazendo aí algumas missõezinhas, derrotando alguns bosses E é isso, galera, quem tá chegando aí agora não é inscrito Se inscreve, deixa aquele like maroto e vamos pra pancadaria, velho Que a gente tem que derrotar aqui o Pancake Fog, mano Vamos tacar aqui uma habilidadezinha aqui, que é o T, rapaziada Pra dar flame nele aqui já Beleza Ah, mano, eu taquei a habilidade errada, mano Me... Me... Eu esqueci de usar o Shift Lock, rapaziada Nubadas do Guiseira, mano Calma aí, deixa a habilidade voltar aqui, mano Deixa a habilidade voltar, que aí vai dar bom, mano Confia, família Ó, voltou Vamos lá Beleza, mano, agora acertamos a habilidade nele Oh, não Ó, ele já tá pegando foguinho ali Cara, ele não começou a atacar a gente ainda Isso é muito bom Tá, nossa, agora ele tacou a barragem A gente aqui, mano Vamos dar uma barragem nele aqui também O Atom já tá ajudando aqui um pouco a gente Porque esse boss aqui, ele é complicadinho, rapaziada Ele não é tão fácil assim de derrotar, não, tá Ele é bem chatinho, mano, até Vamos lá, dar uns soquinhos nele aqui Vamos tentar executar a barragem nele aqui Ok, a gente tá dando bastante dano nele até 0.7, 0.7 Ok, mano Ok, defende Guiseira Calma, Guiseira Ó, o Atom já deu uns socos neles ali também Nice, já vamos tacar aqui o nosso fogo nele Vamos lá Foguinho Vamos lá clicar o flame Beleza, rapaziada Beleza, mano Concluímos aqui a missão, velho Derrote Pancake Fog Missão concluída, rapaziada Nice, nice Ganhamos XP O Prama aí pro nível 16 A gente tava nível 12, se eu não me engano Então, tipo A gente upou muito, velho Muito, muito nível mesmo Acabou que a gente nem usou a habilidade X nele, né, galera Que é uma das mais fortes Que é essa aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso, família Tuf Isso é louco, mano Essa habilidade é OP, hein, galera É OP, velho Na moral É muito OP, velho Calma aí, guardinha Calma aí, rapaz Derrotar esse guardinha aqui, gente Lá Cara, eu quero tacar o foguinho nele, rapaziada Só que eu acho que meu foguinho tá em... Tá recarregando ainda, tá ligado? Da habilidade do fogo, mano Então vamos dar um barragem nele aqui Vamos defender um pouco Vamos lá Agora o fogo voltou, mano Tome Nossa senhora, meu Ele voou, rapaziada O maluco voou, velho Beleza, jogo Beleza, mano Vamos conversar com esse cara aqui Vamos ver a continuidade aí das nossas missões aqui É... Muitos agradecimentos Fale com fulano de tal Ah, a gente vai ter que falar com o carinha lá do... Falar com a menina de cabelo rosa Ó, o Ato tá falando aqui que é pra gente falar com a menina de novo Então vamos lá dar umas palavrinhas com ela, galera Cara, esse stand do Avdu, galera Ele é muito forte Pelo simples fato de Se você estiver enfrentando um inimigo bem mais forte que você, cara E você sabe que você vai perder Mano, só fica atacando o foguinho e fica correndo Porque o cara vai morrer só pro... O flame do Avdu, tá ligado? É basicamente isso, mano É muito, muito broken mesmo Galera, a gente pode liberar algumas habilidades novas dele aqui Vamos dar uma olhada, cara Vamos dar uma olhada porque tem pontinhos aqui pra evoluir ainda, ó Tem aqui o... Pyroquenesis, desbloqueio para dar um burn por mais tempo É, esse aqui é interessante pra pegar fogo por mais tempo Desbloqueio... Tá, esse aqui não... Pyroquenesis... Ligação... Ah, aqui, ó Ligação vermelha Cara, eu quero liberar esse aqui Porque esse aqui é a habilidade de locomoção, tá ligado? Do... Do meu stand, cara Só que, ó... É, consegui, mano Consegui Pressione Z Pressione E... Tá, essa aqui vai ser Z, mano Z Ok, mano Vai dando aqui uma tecla no Z Liberando uma skill nova Vamos dar uma olhada agora, rapaziada Vamos dar uma olhada Ué Ué Ué, gente Eu tô apertando o Z E... Tá mudando nada não, rapaziada Opa 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 Agora saiu, gente É porque o... O jogo tá bugado, mano O jogo tá um pouco lagado Aí tá demorando sair as skills, mano Cara, eu pensei que ia ser uma skill de correr Mas é uma skill de dar dano, velho Que da hora, mano Vamos dar uma olhadinha aqui de novo nessa skill, rapaziada Porque... Eu tô bem curioso, mais ou menos, como é que ela é Deixa eu dar uma olhada, mano Vunk Vunk Ó, da hora, mano Da hora Ele dá, tipo, duas lapadas, assim Como se fosse duas espadadas de chamas, tá ligado Curti, curti O stand do Avdu, ele não tem nenhuma habilidade, tipo Pra correr mais rápido, não, gente Ou algo do tipo Se tiver, comentem aí, tá bom Porque eu gosto bastante desses stands, assim Que tem uma locomoção rápida no game, velho Pra mim isso facilita muito também, tá ligado Então, galera Vamos conversar aqui com essa NPC Maravilhosa aqui Que é a Trisha Uno O que será que ela vai falar pra gente, mano A situação já acabou Sim, eu derrotei o Pancake Fog Que era o boss lá Acho que não O quê? Ah, ela vai pedir pra me derrotar outro cara agora, será? Vamos esperar Estou longe de ser seguro Perrículo Um velho capo Disse agora Sou um alvo de Já vimos uns assassinos Pepsi Ahn, está aqui Leve-o para baixo Ok Agora vai mandar a gente ir lá Ahn, a gente vai ter que derrotar esse cara lá no trem agora, mano A gente vai ter que derrotar esse cara lá no trem, rapaziada Cara Ele fica num trem Se eu não me engano Tipo Eu acho que é o sim Onde fica aquele trem, mano É depois do túnel Aí você tem que subir, tá ligado? Mano, está bem longinho, rapaziada Está bem longinho Galera, vamos fazer o seguinte então, velho Eu vou correr Lá onde que está aquele boss Pra gente tentar enfrentar ele, mano Ver se a gente ganha ou não E quando eu estiver chegando lá Eu volto Beleza, rapaziada? Bom, galera Chegamos aqui na estação ferroviária, né, mano Se eu não me engano O Pepsi Que é o próximo boss aí Que a gente vai ter Que está enfrentando Está aqui, mano Nessa estação de trem aqui Mostrou que ele está lá em cima, né Mais ou menos ali do trem, mano Então vamos dar uma olhadinha aqui nele, velho Eu acho que ele está lá no final, gente Olha só Tem um Bruno aqui O Bruno foi um dos primeiros bosses Que a gente enfrentou no jogo E o Pepsi está aqui, mano Será que ele vai estar aqui, rapaziada? Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Eita, 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 mano É ele, rapaziada É ele É ele, família É ele, mano Cara, eu não sei as habilidades dele Eu não sei o stand que ele usa Então eu vou tomar o máximo de cuidado Vou jogar de longe aqui contra ele, né Porque, né Aliás, eu posso usar essa habilidade Z aqui nele Beleza Eu aprisiono ele Ok Ok Vamos usar essa habilidade aqui também Agora a gente joga aí a barragem Nossa, ele tirou meu stand, cara Que Caraca, mano Ele tirou meu stand Vamos dar uma barragem nele aqui E vamos dar um golpe finalizador nele Ok, mano Ah, ele usa o stand da vara, mano De pescar Interessante Cara, mas ele Ele está chato, hein, família Ainda bem que o 4 está me ajudando aqui, rapaziada Porque Ele está chatonido, viu, clã Está chatonido o menino, velho Vamos dar a barragem nele aqui Ok Demo bastante dano nele até Agora a gente corre Corre que deu ruim, Berg Corre, corre Ai, tem que defender, galera Tem que defender, mano Tem que defender Calma Ok Vamos dar aqui um daninho Desculpa aí, Atom Hum Não pegou em nenhum Não pegou em nenhum Está safe, Fender Vamos tacar aqui o foguinho Ok Vamos dar aqui a barragem nele Beleza Barragemzinha Agora vamos dar um finalizador nele Beleza Agora Agora ferrou, mano Agora ferrou Agora lascou Ó, beleza O Atom Pegou ele ali, mano Já vamos tentar dar um flame nele aqui, velho Ó Conseguimos aplicar aqui o flame nele Boa, Guiseira Vamos tacar mais outro flame aqui Vamos dar uma sequência de soco agora Já vamos a barragem nele aqui E Nossa, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Ai, família Acaba com ele, Atom Acaba com ele, mano Gente do céu Que que é isso, mano Aê Conseguimos matar ele, velho Meu amigo Se eu estivesse sozinho aqui Eu tinha muito morrido pra ele, galera Eu tinha morrido, tipo Muito pra ele, cara Porque Foi complicadinho, galera Foi complicadinho Mas a gente conseguiu, velho A gente conseguiu Galera Eu acho que eu vou dar uma upada aqui no Na minha habilidade de De vida, cara Não sei se eu upo stand Deixa eu ver É, desbloquei Vamos ver aqui Unlock, bind Enemies for longer Binding 1 Cara, isso aqui é interessante Isso aqui é interessante Binding Isso aqui é um binding? Como assim um binding? Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu liberei alguma tecla nova, galera Porque eu tô curioso agora Dessa parada aí de binding, mano Tô bem curioso, velho Deixa eu ver aqui Ó, essa daqui é o T Esse aqui é o Coisa Beleza Esse aqui é o X dá esse golpe aqui O Z dá esse aqui O G É, galera Eu não descobri ainda, mano O... Eita, o Atom morreu Coitado Ah não, ele tá vivo Como assim, velho? O Atom tá fingindo de morto ali, rapaziada Cara, eu não descobri ainda o botão da bind Depois eu vou dar uma olhada nesse botão, velho Porque eu tô bem curioso sobre essa habilidade binding aí, mano Não apareceu, tipo Será que é uma passiva? Porque não apareceu a tecla ali, tá ligado? Então, sei lá, mano Realmente eu não sei Às vezes pode ser só uma passiva, né, galera Bom, a gente já derrotou lá, mano Os dois bosses, galera Vamos falar lá com a menina lá de novo Bom, galera Chegamos aqui na NPCzinha da Quest, mano Vamos dar umas palavrinhas aqui com ela Bom, agora acabou, né Agora já acabou Eu já derrotei dois bosses extremamente fortes pra você Acabou agora, né Ou tem mais, velho Vamos ver aqui Eu vou esperar a tradução, galera Porque eu tô bem interessado nisso aqui Believe in your mister É, essa aqui não teve tradução, infelizmente Cara, não entendo Algumas legendas tem traduções e outras não, tá ligado? É complicado, mano Agora mandou a gente falar com aquele carinha lá da arma, velho Lá do outro lado do mapa Aquele carinha de gangs, bro Mas, galera Eu vou encerrando essa série aqui, tá bom? Eu vou encerrando esse vídeo aqui De your bizarre adventure for hoje Se vocês querem a continuação aí Dessa nossa saga aqui Que a gente tá seguindo aí De missões no IBA Comentem aí embaixo, beleza? Pra eu ficar sabendo E quem assistiu o vídeo até o final Mano, comenta aí Fênix, beleza? Comenta Fênix aí Quem assistiu esse videozão até o final Vou ficando nessa Um forte abraço aí do Guiseira Games Tamo junto Nóis E até o próximo vídeo Fênix 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 Tchau, tchau.